Pra você que deixou seus estudos pra última hora, está de volta o Desafio Objetivo Mais, Turma Enem. Inscrições abertas, provas dia 20 de julho, início das aulas 29 de julho. Não perca mais essa oportunidade de entrar na universidade. Desafio Objetivo Mais, Turma Enem. E pra você se sair bem nas provas, nosso material didático é exclusivo e totalmente voltado para o Enem. Informações trinta e dois onze sessenta trinta e dois. Ou acesse www.meuobjetivo.com.br. Afinal de aprovação a gente entende. Objetivo tem mais, muito mais. Desafio Objetivo Mais.